Caralho, agora sim Medo vai Meu Deus, eu não sei Ai meu Deus, o que é aquilo ali Que isso Que bagulho bizarro é esse Ai que aflição Ai Olá noturnos, eu sou o Night Pra quem não me conhece Trazendo o terceiro episódio Desse jogo Jogo de SCP Eu não sei o que é que tem aqui No episódio passado Teve aquele bicho que veio atrás da gente Se você caiu de paraquedas nesse episódio Dá uma olhada no episódio passado Teve um bicho muito bizarro Que veio atrás da gente E não foi nada legal E eu espero que eu não veja ele de novo Porque aquele bicho é bastante bizarro Né Eu não sei pra onde eu vou Eita É isso Eita Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Apertem Cuidado Pelo amor de Deus Tem algumas coisas pra pegar aqui Ah Cartão Galera Peguei o cartão Tá Pegou Tá Também saí pegando um bocado de coisa aqui Como é que eu faço pra pegar fora É Eu não sei se Caramba Ele é Kitter Então significa que é perigoso Perigosíssimo Tem a máscara de gás aqui Que eu já peguei Tá Eu já tenho a máscara de gás Então tá suave Então realmente A gente ter vindo aqui primeiro Bateria Tá Como é que eu Como é que eu elimino Oi Como é que eu elimino Ah Ah tá Ah Bom 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 Entendi Tá Aqui é de quê Tá Do não toque As informações do SCP Aqui é o quê Incidente report Não dá pra ler nada E aqui é do Do ursinho lá O ursinho Kitter Vou jogar fora Aqui eu não sei o que é É isso Ah Aqui é pra eu botar Pô 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 Você foi cabecinha dura Aí ó É bom levar Essas informações Vai que por uma casa Eu preciso Não sei Se tá Se tem esse negocinho aqui Pra botar Bateria Eu já jogo aqui Ah Será que tem que fazer Véi Ah Véi Eu sei que tem um bicho aqui Véi Ai meu Deus Ai meu Deus Ai ele ali ó Véi Que bizarro Que bizarro Ó Você viu Tá com perto Não sei se fechar o olho assim Que hora Que hora não Não calma Eu não posso olhar pra ele Peguei um rádio Peguei aqui Eu não posso olhar pra ele Esse bichinho aqui ó Eu não sei como Eu Só vaza Beleza galera Consegui Consegui Tá Eu consegui Um rádio É Use Zoom Zoom OK 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 Agora Ok Vai Vamos Bora Vamos coating Ok Eu não faço a mínima ideia pra que isso aqui Olha Cara, eu tô ouvindo um espizão assim no chão Parece que tem um bicho gigante, tá ligado? Tá, tem uma senha ali, pelo que parece Mas a gente já tem o cartão Então, com o cartão A gente pode abrir as outras portas Porém É aí que fica complicado É, acho que eu tô vendo Beleza Ó, eu vou ter que Cartão level 1 Meu Deus do céu O problema é que É muita porta Ai, ele tá ali Mano, ele tá aqui, velho Tem um cartão ali Morri Deixa eu pensar, velho Tá, se ele tá Eu não sei se eu preciso fechar os olhos Eu acho que eu vou precisar fechar os olhos Ai, meu Deus Ele tá valendo ali Ele tá valendo ali Tem outra coisa aqui Mano, não sei pra ele tá indo agora Ele tá aqui Eu consegui entrar, mas não consegui sair Não sei por que motivo Ai, nojento Tão tudo espalhado por aí O que Eles Ai Já vou salvar aqui Será que talvez não seja Eu olhar mais em si Meu rosto Porque, tipo E se eu for de lado Porra, o pai O pai é esperto Só que tem É isso É isso Ah, porra O que foi isso Caralho Agora sim Medo Velho Ele abriu a porta, cara Mano E eu ia salvar o jogo Vai Salva o jogo aí Pra você ver Pega Pega É, fudeu Tem que rodar Pega Pega Mete o pé É, tá muito longe Cara, velho Agora que eu tenho o cartão É beleza Porque Será que eu quero voltar lá Tô com medo de salvar E dá ruim Que porra foi essa Cara, esses sonhos de passos É uma merda, cara Aqui foi onde o carinha Caiu do céu e Bagaço Tá, eu vou abrir essa porta daqui Aqui também usa bateria Cadê? Tá, eu vou abrir essa porta Vou salvar Vou salvar Não tem jeito Nível 2 Precisa do 3 É, precisa do 3 Aí Fode Então vamos lá Vamos nós Tem que procurar O terceiro cartão E é muita porta Meu Deus Eu não sei Ai meu Deus O que é aquilo ali Véi Eu não sei Que diabo era aquilo Mas tá Ai meu Deus Eu tô tocando essa música, cara Cara Que isso, véi Deu um ca... Ai Que porra é essa, véi Não, não, não Não, 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 não Não, eu acho que é outro Ai Ah Ah, véi Ele me levou pra puta da... Ah, véi Como assim, véi O bicho me levou lá pra zodo Ah, ah Que bizarro Luigi Tô no passado Que isso, véi Que... Bagulho bizarro é esse, véi Pera, eu vou continuar andando, véi Alô, morri? Morri Morreu Cara O jogo... Humano Tá, calma lá Esse bicho tava onde? Ele tava aqui, né Ah, eu entrei aqui Ah, meu Deus Meu Deus Eu não sei, véi Mano Que essa porra Esse bicho sai fora, meu mano Ai, véi Que aflição, mano Ai Caraca Que aflição, cara E o que é esse? Eu falei É aquele Que ia atravessar a porta Putz, só pra onde ele me leva, véi Na outra rodada Ele tava trabalhando Ele fica me levando pra essas profundezas Eu não sei o que é esse CP É esse Se vocês souberem, me digam Beleza Agora eu entrei em um corredor Ah, não Ah, aqui chegou o maluco, véi Tá, eu não posso deixar que essa pedra me bata, no caso Ai Mas ela tá tocando em mim, praticamente Ai Tô perto, eu acho Ela passou por mim de novo Ai Vai, 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 vai Cai num buraco aí Vai, cai, cai No Me Land Esse nome não é estranho? Não, não é estranho não É 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 Eu sei que eu não sei onde eu tô Caralho, que lugar diferente Será que era pra acontecer isso mesmo? Eu tô em um novo lugar Parece que eu fui teletransportado É Fui novamente teletransportado Vem, que loucura, véi Tá, então eu não vou mais por aqui Não vou Me retei, me retei Me zan... Vem, do nada, véi Putz, parece que eu não tenho saída Ou eu vou pra um lugar ou eu vou pro outro Ai, cara, que jogo pesado, véi Faz tempo que eu não jogo um jogo assim Ah, vou tentar ir pro outro Ai, meu Deus Ah, não Não Meu Deus, cara Ai, véi Só vai embora, tio Só vai embora Sai fora, tio Ai, cara Tô me arrepiando tudo, véi Pô, esse bicho atravessa a parede, véi Vai pra muito longe Vai dar risada, filho de Cristo Já tá bom, né? Ai Ah, véi Não dá, velho Como assim, mano? Pô, eu fujo de um e outro Me bafa e foda Não, véi Aqui parece que eu entrei Ah, véi Ah, véi Parece que... Ah, eu vou subir, vai Pronto Acabou, agaiatis Eu acho, né? Eu acho, né? Não sei se essa porra desse bicho sobe também Porra, parece que a porra do bicho sobe também, véi Não sei se essa porra do bicho sobe também Não sei se essa porra do bicho sobe também Parece que esse bicho tem que me pegar mesmo Não sei Ah, aqui tem uma... Nível 3 Vai variar minha vida Tá, não vou nem usar meu speed Porque, né? Meu speed não Minha corrida, né? Ah Ah Nice Ah, nível 3, cara Oi Ai, que bicho feio Ai, te olhou Ai, meu Deus Ih, ele anda muito rápido Ih, não, meu Deus Sai fora, véi Que aflição do culto, véi Oh, não Ô, homem Vai, 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 vai Só fecha, véi Só fecha essa bosta aí, meu irmão Mano, esse cara aí pra puta Ai, mano Ih, tem algum perto, hein Porra, véi Olá Beleza Tá usando o hack, é vagabundo? Não, eu quero tá usando o hack, é ele Eu quero ter televisão aparelho, tá voando É, aparelho do seu lado, espiçol Tá porra, meu irmão Que porra Gente Não, não Isso não é possível, não, véi O cara virou o bla... Olha lá Tá vendo? Atrás dele Atrás dele tá aquele SCP Ah, ele tá atrás de mim Ai, aquele Peraí Por que ele tá atrás de mim, véi Ele tá afundando? Véi, ele tá muito atrás de mim Não, é do cabeção É, é do cabeção Eu não sei por que ele tá atrás de mim Mas eu não quero ficar com isso pra saber, não Eu já tenho isso aqui Ah, kit médico Tá, mas pra que kit médico você... Aqui as moedas Eu não sei pra que essas pobres são moedas Ué, eu vou ter que jogar alguma coisa fora? Sério? Essa maleta aqui Eu não sei pra que é Pronto Tá Tô com medo daquele bicho me matar, véi Nível 3 de... Diz que é nível 3 Isso Ah, acho que eu lembro desse bicho Que isso? Masteca Eu não quero essa bosta, não, véi Eu quero esse cartão Ah, cartão nível 2 Ah, então eu vou levar Carteirinha Carteirinha Tá Aqui eu vou jogar fora Isso aqui eu não quero, não Quero isso Combinar Eu vou salvar Eu espero que eu tenha salvado na hora certa, véi Ah, eu não sei o que é isso Então Isso aqui é o que? Ah, então Não, isso aqui eu não quero, não Beleza, agora eu não consigo Ai Ai, tem alguma coisa Vai, eu não sei o que é Vai, eu não sei o que é Nível 3 também Ai, complica a minha vida, véi Pô, eu tô vendo ele lá no fundão Pô, eu tô vendo ele lá no fundão, véi Aqui é filhão de ouro, né Bom, galera Eu vou terminar esse episódio por aqui Tá ficando já Bem grande Vamos dizer que é repetitivo também, né Rapaz Mas que por isso? Porque Foge Mas vai Eu tenho que achar Eu tenho que ver o que é que tem que ir pra fazer É, que foi Não Que foi É, eu tenho que voltar lá Bom, mas eu vou deixar isso pro próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like, galera E vejo vocês na próxima, hein Tamo junto É nóis, valeu, falou Tchau